E aí nerds, beleza? E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E foi descoberto quem são os pais do Jon Snow em Game of Thrones E foi revelado também uma possível trama do filme do Homem-Aranha De volta pra casa E antes de começar o vídeo eu peço pra você se inscrever aqui embaixo no canal Levitar o seu like e agora confira esse vídeo maravilhoso Cara, que beleza E morreu No último episódio de Game of Thrones Naquele dia que explodiu tua cabeça de tanta coisa incrível que aconteceu A Liana em seu leito de morte diz para Nerdistar quem é o pai de Jon Snow E fala que sem ele contar, o bicho vai pegar Tá saindo da jaula o mostro, porra Porém a TBO fez um favor da nossa E revelou um infográfico para a gente de quem é o pai de Jon Snow Uou Esse cara fica meio confuso com tantas coisas voando pra um lado e pro outro Mas sim, o pai de Jon Snow é Hora do show, porra Rhaegar Targaryen É, aquele cara que... Se isso for verdade, eu só imagino o dragão tacando fogo no Jon Snow E ele não queimando e a Daenerys falar Fudeu geral Então se a TBO confirmou isso É felicidade Porque a próxima temporada Vai ser incrível E depois dessa notícia incrível Sabendo que Jon Snow é filho de Rhaegar Targaryen e um Stark Agora vem aquela notícia épica do Homem-Aranha E ontem a gente teve os primeiros relances do set de filmagem do Homem-Aranha com o Tom Holmes vestido em seu traje E segundo o site Looper foi revelado uma possível trama do filme Então provavelmente o filme vai ter cenas na cidade de Washington DC Porque as fotos que foram tiradas ontem mostram os veículos com todas as placas de Washington Segundo o site Looper E que pelo site e pelas fotos que foram tiradas dá pra se ter uma ideia de que acontecerão duas cenas importantes nessa cidade E uma daquelas que o Peter Parker tá num ônibus escolar com seus amigos indo pra uma provável excursão E a outra onde o Peter Parker vestido de Homem-Aranha corre atrás desse caminhão Porém o site fala que a cena dele correndo atrás do caminhão vai ser feita em CGI Porque ia ser meio estranho um ator correndo numa rua né Eu acho que não Então só resta a gente esperar sair mais notícias pra ter uma ideia Que ligação esse filme vai ter com Washington DC Por que que o Peter Parker vai pra Washington DC? Só sei que ser herói e ter que estudar ao mesmo tempo não é mole Então comenta aí embaixo pra você achou dessas notícias Se inscreva no canal e levita o like antes de sair Um beijinho nessa bundinha e tchau 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 Tchau